Música Estou voltando aqui com a Lara de Eua Eu não entendo como é o que acontece Que nos outros países A astrologia é respeitada, inclusive é uma profissão Você tem faculdades de astrologia É uma coisa de outro mundo Não é do terceiro mundo E aqui no Brasil a astrologia não é tão respeitada Fala um pouquinho da sua experiência Por que você acha que isso acontece aqui no Brasil? Eu acho que isso na realidade acontece Porque devido as pessoas ficarem muito atentas A prognósticos de todos os meios de comunicação Revistas, etc Parece que a astrologia só tem essa vertente Quer dizer o que vai ocorrer com você dali uma semana Daqui a dez dias Ou como é que estão os astros lá em cima Quando na realidade nos outros países A astrologia é uma ferramenta É um acessório muito importante Como autoconhecimento Para descobrir quais são as suas características de personalidade Quais são as suas potencialidades Existem empresas nos Estados Unidos Que contratam um astrólogo E depois que é feita aquela primeira entrevista Com esse funcionário que poderá vir a ser contratado ou não É analisado o perfil astrológico dele Porque realmente isso é que seria A função principal da astrologia Um autoconhecimento Você descobrir suas características principais Que são reais Que são verdadeiras E suas potencialidades E também suas fragilidades Então eu acho que Dessa forma No Brasil não é tão bem interpretada a astrologia Talvez por causa de nós mesmos Como profissionais Não explicarmos a essas pessoas Que vêm em busca de um mapa natal De um mapa astral De um perfil astrológico Qual é o grande elemento ali Qual é a função daquele mapa Que não é na verdade dizer Se você vai casar ou não vai casar Se você vai ter muito dinheiro ou não vai ter Mas sim Lhe dizer quais são As suas grandes potencialidades E quais são os seus pontos de fragilidade Eu acho que a astrologia Ela é uma ferramenta Essencial de autoconhecimento Algumas pessoas Em função Do horóscopo Do jornal E etc Elas Têm uma visão equivocada da astrologia Que equipara a astrologia Quase como uma mancia Ela serve para prever o futuro E não é exatamente isso É isso mesmo Existe, claro A astrologia Para Não é prever o futuro Dar o prognóstico Do que pode acontecer Isso Não é? Mas eu costumo dizer Que é que nem Um exame médico Um mapa astral Você vai lá no médico O médico vai falar Olha, você está com isso alterado Assim, assim Assado Se você continuar comendo isso Fazendo isso Agindo dessa maneira Pode acontecer tal coisa Exatamente Se você mudar o seu hábito Provavelmente você Vai curar tal Tal Vai conseguir equilibrar O mapa é a mesma coisa Sim O mapa na verdade É um roteiro Que diz assim O teu trajeto Se for por aqui Você vai chegar a tal ponto Se você seguir por aqui Vai ser outras coisas Que você vai encontrar Na realidade ele é um roteiro Mas ele é um roteiro Assim, muito importante Para quem realmente Busca conhecer-se mais E busca conhecer o outro Sim Quantas pessoas Não tem dificuldade Realmente de entender O seu companheiro O seu namorado O seu amigo A sua mãe E esquece de atentar A esse pequeno detalhe Que elementos são esses Você é um elemento terra É muito provável Que sendo um elemento terra Capricórnio Virgem Ou touro Você vai se afinar Muito bem Com os elementos da água Ou com os elementos do ar Mas provavelmente Você vai entrar em atrito Com o elemento fogo Olha só A gente já tem algumas pessoas Que estão aqui Participando do nosso chat Vocês sabem aí de casa Que se vocês quiserem Participar do nosso chat Do ladinho dessa tela Onde nós estamos aparecendo Tem o lugar Onde você coloca O seu nome O seu e-mail E onde você coloca A sua mensagem A sua pergunta Não precisa só Mandar perguntas Para a gente não Viu gente Você pode dizer De onde você é Mandar beijo Mandar abraço Mandar recado Mandar recado Para alguém que esteja vendo A gente Inclusive O chat Ele é um veículo De comunicação Para isso Então é sempre gostoso A gente sei Eu adoro saber As pessoas que estão nos vendo Porque nós temos pessoas Que nos veem Do Japão Da Rússia Da Argentina De todos os lugares É gostoso A gente saber disso Então manda um beijo Para a gente Se não tiver pergunta Não tem problema Manda um beijo Fala Olha eu sou de tal lugar Um beijo para você A gente manda um beijo De volta A gente tem duas pessoas Que estão aqui com a gente Uma delas é o Antônio Cagliari Que está falando Que o site Trave o Segredo Está entre os melhores Também acho Um local Uma TV virtual Para trazer qualidade de vida Para vocês E nós temos a Carolina Que está fazendo uma pergunta Gostaria de saber Quanto custa o mapa astral Com a Lara Carolina A Lara não vai falar Com o mapa astral Porque isso Não é que é antiético Mas assim É para criar um suspense Se você quiser Durante o decorrer Da nossa entrevista Está passando todos os contatos Da Lara E no finalzinho Também da entrevista A gente vai repetir Esses contatos Que é telefone E-mail Entre em contato Com Caminhos do Sol Com o Instituto Onde ela atende Né Lara E lá você Vai ter todas as informações Basta que ligue No telefone 3203-2021 3203-2021 11 São Paulo E lá você vai ter As informações Vai poder marcar A sua consulta E eu tenho certeza Que o preço É bem mais barato Do que você imagina Né Lara E vai assim É um preço mínimo Para um grande salto Quântico de conhecimento Muito bem Lara Você não trabalha Só com o tarô Você trabalha Com uma infinidade De elementos Que favorecem O autoconhecimento Um deles é o tarô Um deles é o tarô Também Um deles também é o tarô As pessoas confundem muito Com as cartas comuns Do baralho Com cartomancia E com o baralho cigano Elas acham que é tudo a mesma coisa As pessoas acham que tudo que é carta É tarô E não é verdade Né Lara Qual a diferença Que a gente vai encontrar Entre o tarô E essas outras Mancias Que eu acabei de citar Na realidade Todas as mancias São extremamente válidas Cada uma tem um perfil Então eu poderia dizer Que a principal diferença Entre o tarô E o baralho cigano É que o baralho cigano Ele te traz Umas respostas rápidas Ligadas ao teu dia a dia Assuntos corriqueiros Uma coisa mais superficial O tarô São arquétipos São 78 lâminas Que falam a respeito Da tua alma É mais profundo Ele te traz Assim Muito mais indicações E aconselhamentos Daquilo que você Pode se projetar Num futuro próximo Do que assuntos corriqueiros Então o tarô Ele é extremamente profundo Digamos que Não que o baralho cigano Seja superficial De uma maneira pejorativa Não é isso? Mas o baralho cigano Ele traz mais corriqueiramente Por exemplo Se aquela loira Tá paquerando o seu marido Sim ou não O baralho cigano Vai verificar O tarô Ele vai trazer assim Uma situação de que Arrume-se mais Para o seu marido Torne-se mais bela Seja mais atraente Para que ele se sinta Mais atraído Por você Eu acho que eu tenho Uma resposta muito clara Todo mundo vai poder entender Mais ou menos Como é que funciona A gente poderia dizer Que o tarô Ele é mais focado Ele é um instrumento Profundo De autoconhecimento E é um instrumento Acima de tudo Mistérico Porque fala Dos grandes mistérios Da vida Da nossa relação Com esses mistérios E enquanto Essas outras mancias Elas são mais Voltadas A adivinhação Do cotidiano Exatamente Exatamente O tarô é mais metafísico Verdade E essas outras mancias Elas são mais cotidianas Então assim Eu acho que inclusive É interessante A pessoa Ela deixar bem claro A diferenciação Da busca dela Pela mancia Não é? Sim Se ela quer Se ela quer Uma mancia Para falar Da espiritualidade dela Da relação dela Com o divino Ela deveria procurar Pelo tarô Por exemplo Verdade E uma outra mancia Se ela quer saber Do cotidiano Do dia a dia Vai no baralho cigano Verdade A cartomancia A cartomancia Ou o baralho cigano Sim Eu diria dessa forma Claudinei Porque por exemplo Existem pessoas Que estão em dúvida Se elas devem Continuar trabalhando Num determinado local Que elas trabalham Ai nada Eu não sei o que fazer Eu estou muito na dúvida Eu estou insatisfeita Eu não entendo bem O porquê Na realidade Eu estou ganhando De acordo com a minha profissão Mas existe uma grande Insatisfação Que eu não consigo definir Ah Daí o tarô É fantástico Daí o tarô É uma ferramenta Extremamente elucidatória Do que está ocorrendo Dentro de você Por que você está confuso O que está Agora Se você quer saber Assim Ai Lara Eu sinto que a colega Do lado Sente inveja de mim Será que isso é verdade? O baralho cigano É fantástico Para te responder Ah não é a colega Do lado direito Acho que é o do lado esquerdo Não é a morena É a loira É a loira Mas é até bom Que você seja invejada Porque é sinal De que você está crescendo Está evoluindo E tanta gente interpreta Tão negativamente O sentimento Da inveja Que podemos despertar No outro E você acha que um oráculo Ele é importante A consulta prévia De um oráculo Para você Por exemplo Escolher Um encantamento Para você alterar Uma determinada situação Um ritual Um feitiço Você acha que A consulta prévia Ela é importante Ou não? Eu considero que sim Muito importante Mesmo porque Já que você tocou Nesse assunto Claudinei É muito importante Que uma pessoa Antes dela se utilizar De qualquer tipo De encantamento De qualquer tipo De ritual Ela tem que estar equilibrada E quando nós falamos De equilíbrio Estamos falando Do equilíbrio físico Mental Espiritual E isto Como que você Poderia saber Se você está Bem equilibrado Ou não? Claro que existem N situações Que vão te ajudar Exemplo Se você for Atrás de um De um reikiano Ou se você Fizer uma consulta Para saber Se seus chakras Estão em equilíbrio Através de uma Coupa turista É importante Mas o tarô Também existe Para isso Para ver Como é que você está Você está bem Equilibrado espiritualmente Você tem certeza Que é isso mesmo Que você quer fazer Esse encantamento Ou participar Desse ritual As pessoas Elas confundem Muito O acesso Aos oráculos A consulta Aos oráculos Com o conceito De destino Então as pessoas Elas acham Que tudo está Predestinado Que o universo Tem ali Num livro escrito Tudo que vai acontecer Com a gente E aí elas Acabam consultando O tarô Um oráculo Exatamente Para ter acesso A esse destino Você acredita nisso? E onde entra O livre-arbítrio Nessa história? Bom Na realidade As minhas crenças São embasadas Em inúmeros estudos E na minha experiência Pessoal de vida Eu sou uma mulher Com bastante experiência De vida Pelos anos já vividos Na realidade Eu acredito Que Deus determinou Realmente O teu momento De nascer E teu momento De morrer E que você escolheu Antecipadamente Junto ao teu pai criador Exatamente Aonde você vai nascer A qual signo Você vai pertencer E nós entraríamos Numa vertente Da zoologia espiritualista Quais os pais Que você vai ter E mais ou menos O roteiro de vida Que você tem condições De assumir Como missão Ou como carma Destino Não existe Para algumas pessoas Que não buscam Involução Talvez elas sigam Realmente Um aspecto normal Que todo ser humano De vida tem Que é O nascer Crescer Casar Evoluir Envelhecer E morrer Mas o livre-arbítrio Entra justamente aí Claudinei E é para isso Que existo eu Existe você Existe tanta gente Buscando autoconhecimento Porque quando você Se conscientiza De que você É o único responsável Em dar continuidade A obra-prima Do criador Do pai Que te Fez nascer Ali você tem que Dar continuidade A obra Ele é o Michelangelo Mas você é o pincel Você é a tinta Você é tudo Para que essa obra-prima Seja realmente Criada Finalizada E acredito que realmente Mesmo saindo Dessa encarnação Nós nunca Finalizamos Porque temos Outras situações A viver Em outras Orbes Em outras Encarnações Aqui novamente Olha só Você gostou Dessa conversa? Eu adorei E vou trazer Seguramente A Lara Mais vezes Aqui Para a gente Conversar sobre Todas as outras Coisas Que são milhares De coisas Que ela estudou Que ela dedicou A vida dela O tempo dela Ao longo de todos Esses anos Não só Para o autoconhecimento Dela Mas para auxiliar E ajudar As outras pessoas Também Porque tem muita gente Que está com a visão turva Está perdida No meio do caminho E para isso Que existem pessoas Que estão ali Que dedicaram A sua vida Para poder nos ajudar A realinhar O nosso caminho Né Lara? Verdade E a Lara É uma delas O nosso tempo é curto A gente já terminou Mas se você quer Entrar em contato Com a Lara Já passaram os telefones Mas eu vou repetir O telefone é 11 São Paulo 3203 2021 11 São Paulo 3203 2021 E o site Do Caminhos do Sol www.caminhosdosol.com.br Está passando lá No nosso VT Todo mundo vai anotar E entre em contato Com a Lara Para você fazer O seu mapa astral Fazer uma consulta De tarô Receber um aconselhamento Tenho certeza Que ela vai ter O maior prazer em receber É o lema principal Da Caminhos do Sol Claudinei E é com muito prazer Que a gente divulga O lema da Caminhos do Sol É iluminando o seu caminho E transformando a sua vida Que lindo Então E eu desejo Que o Sol brilhe em você Hoje e sempre Em todos os dias Da sua vida Que assim seja Para todos nós Nesse quase ano novo Porque a gente está Celebrando o Solen De hoje para amanhã Que é o ano novo Para a Wicca Sim Já veio trazer Suas bênçãos Obrigado Viu querida Obrigada a você Prazer imenso Viu Estar aqui Prazer tudo meu E a gente vai trazer Ela mais vezes Viu gente Fica aí Que daqui a pouquinho O Domênico Vem falar pra gente Do culto de Ifá A religião dos Orixás Olha Um assunto que eu adoro Porque eu vim dessa religião Tenho um carinho muito grande Apesar de hoje estar na Urica Fica aí Que a gente vai ter um bate-papo Maravilhoso Mais meia horinha De bate-papo Falando sobre isso Obrigado Na noite